O Galo encerrou nesta terça a preparação para a partida contra a Ponte Preta, que acontece amanhã, às 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético vai em busca da classificação para a próxima fase. A gente sabe que a Ponte Preta é uma equipe que é muito bem organizada e que vem conquistando pontos nessas últimas rodadas. Para conquistar uma vitória lá, o resultado que nos garante uma classificação é jogando da mesma forma que a gente vem jogando. Só que o primordial, acredito, será a cabeça. Você se preparar mentalmente para essa partida. Porque qualidade nós temos, um grupo nós temos, independente se for jogar o mesmo time ou se for trocar, a gente tem. Mas eu acho que o primordial nessa partida vai ser o foco e a gente se mentalizar para esse jogo, para que a gente entre focado, equilibrado, para conquistar o nosso objetivo lá. O time conta com um bom momento do volante Júnior Urso. Depois dessas lesões aí, eu finalmente voltei a me sentir bem e ter essa sequência. Estou novamente me sentindo bem fisicamente, novamente me sentindo bem e confiante para estar fazendo as jogadas. Para mim é muito importante essa sequência, estar jogando, participando. E o professor contando comigo, eu vou dar o meu melhor como sempre. Vou tentar ajudar a equipe a sair com a vitória, que eu acho que é o principal quando a gente entra em campo. E o professor contando comigo, eu vou dar o meu melhor como sempre.